Salve salve, Illuminati na área, trazendo um vídeo especial para o canal. Anteriormente, há muitos meses, eu fiz um vídeo bem no início do canal, comentando sobre os poderes e fraquezas do Invencível. Ele foi um vídeo divisor de águas no meu canal, sendo até o momento em qual eu gravo o vídeo, o meu vídeo mais visto. Mas claro, assim como o meu canal cresceu, minha qualidade de roteiro melhorou muito. Aquele vídeo, além de ser um pouco curto, não acho que é realmente o que o nosso Invencível merece. Ele é um personagem marcante para mim, então decidi fazer um remake daquele vídeo, com muito mais, mas muito mais informações. Fazendo desde coisas pequenas da sua fisiologia, até mesmo as coisas maiores e fatos que poucas pessoas sabem. E até mesmo os leitores menos atentos dos quadrinhos perceberam. Vai ser um vídeo bastante completo sobre ele, então já deixa o like para fortalecer o canal. E comigo está o grande Mr. Garcia, do canal Mr. Garcia. Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o Mr. Garcia, fazendo mais uma collab com o sensacional Illuminati. Se inscreva se gostar do meu conteúdo, o canal tem muitos vídeos bons. Recado dado, fique com o especial dos incríveis poderes de Invencível. Mark Grayson é Invencível, um super-herói meio humano e meio Viltrumita. Criado em uma família, onde seu pai era o super-herói mais famoso do mundo. Conhecido como Omni-Man, Mark sempre teve uma família nada convencional. Tentando seguir os passos de seu pai, após ganhar super-poderes. Mark decidiu usar seus poderes para o bem. No entanto, logo ao entrar na sua carreira de super-herói, ele soube que seu pai foi designado pelos Viltrumitas para conquistar a Terra e escravizar os humanos. Caso eles não se juntassem ao Império Viltrumita na base da conversa, as ideologias de Invencível evoluíram ao longo da série devido a essa revelação. Inicialmente, ele permanece como super-herói, não por vingança ou redenção, mas porque é a coisa certa a se fazer. No entanto, Invencível tem uma vida muito complicada, e suas atitudes podem mudar para refletir isso. Ameaças extremas o levam a tomar medidas mais extremas, levando a seu estilo de luta mais brutal. Embora acredite que nem todos os problemas podem ser resolvidos com os punhos, ele não tem medo de sujar as suas mãos ou matar seus inimigos ao ver que eles não vão mudar ou se redimir de seus problemas. Vamos iniciar com algo importante. Quais são os poderes do Invencível? Bom, ele possui muitos, mas todos eles são resultantes da sua fisiologia Viltrumita. Seu lado é alienígena, lhe dá mais força, velocidade e durabilidade, e muitos outros poderes. E quanto mais velho ele fica, menos humano ele é, e mais Viltrumita ele se torna. Além de ficar mais poderoso, entre seus poderes estão, Fisiologia Viltrumita, que vai englobar desde regeneração, envelhecimento desacelerado e genética dominante. Força sobre-humana, velocidade sobre-humana, estamina sobre-humana, resistência sobre-humana e invulnerabilidade. Voo, viagem espacial, adrenalina e treinamento. E por fim vamos finalizar com fraquezas. Aqui nessa área, eu já vou citar todos os poderes menores de Invencível, para sim não ter que ter um tópico pequeno específico para cada um. Mark é um híbrido humano e Viltrumita, e isso lhe dá acesso aos poderes de Viltrumita. Como os humanos são biologicamente semelhantes aos Viltrumitas, isso dá a Mark o potencial de se tornar tão forte quanto qualquer Viltrumita de sangue puro. Porém, a Fisiologia Viltrumita é bem mais complexa do que simplesmente serem mais fortes. Por exemplo, a Fisiologia Viltrumita permite que Mark consiga praticamente ignorar a lei da inércia, podendo acelerar sua velocidade quase que instantaneamente. Mark, assim como o Omni-Man, pode praticamente ignorar a gravidade de um planeta, que por sua vez permite que ele se mova e consiga ver em velocidades superiores a da luz, pela dilatação temporal a qual claro. Seu corpo de Viltrumita aguenta essa velocidade e velocidades maiores devido ao salto subespacial de seus átomos. Outro fato sobre a sua fisiologia é que Mark pode sentir fome, mas não precisa comer, podendo ficar longos períodos sem comer e ainda continua vivo. A Fisiologia Viltrumita oferece a Mark um alto fator de cura. Um exemplo de tão forte que é o seu fator de cura é Conquest, que mesmo com danos severos e queimaduras por todo o seu corpo, se recuperou em alguns dias. Ou até mesmo Mark, que foi atravessado totalmente pelo braço de Conquest e conseguiu se recuperar na coluna decepada em alguns meses. Outro fato sobre a fisiologia dos Viltrumitas e consequentemente de Mark é que quanto mais velho um Viltrumita fica, mais lentamente ele envelhece. É dito pelo próprio Omni-Man que quando Mark tivesse 500 anos, ele nem aparentaria ter 30, além de quanto mais velho, mais poderoso o Viltrumita fica. O que se prova ser verdade pelo fato de Omni-Man possuir mais de 2 mil anos, assim como a maioria dos Viltrumitas e aparentar ter entre 30 e 40 anos. Por fim, a genética Viltrumita também concede a Mark a, entre aspas, genética dominante, o DNA Viltrumita mais forte e superior a de outras raças. Que ao percorrer da vida do híbrido, o DNA Viltrumita começa a subjulgar o outro lado, como é o caso de Invencível. Que começa sendo um híbrido e termina a série tendo mais DNA Viltrumita do que humano. E outro caso mais aparente, que é o de Oliver, irmão de Mark, que nasceu um híbrido de uma raça de formigas humanoides, tendo uma pele roxa. E com o passar dos meses e anos, se tornou cada vez mais Viltrumita. Graças ao seu lado Viltrumita, Mark tem uma resistência muito maior do que os humanos normais. Podendo lutar por horas e horas sem se cansar, ou se cansar minimamente, o mesmo serve para longas viagens pelo mundo e pelo espaço. Um dos seus maiores exemplos de longa estamina é o fato dele conseguir voar por dias no espaço, junto de uma nave, sem parar até o planeta Marte. E aparentemente só ficando com um pouco de sono e fome no processo. Sua luta mais longa foi a luta contra um dos seus maiores inimigos, Conquest, ou Conquista. Onde ele foi arremessado em prédios, foi para fora do planeta, arremessado em mais prédios, e isso é pouco. Mas com toda certeza foi uma das lutas mais difíceis e cansativas para Mark, superando até mesmo o confronto anterior com Omni-Man. Além dos atributos de Invencível, ele possui uma capacidade de voo. Porém, ela também tem uma certa explicação, diferente dos outros personagens. Mesmo que ela não pareça fazer muito sentido aparentemente. Quando Dinossauros botou Invencível em coma, mais explicado na questão de fraquezas, ele explica que Mark e os outros virtumitas têm um complexo sistema de equilíbrio em seus ouvidos, que permite que eles consigam se equilibrar ao ponto de conseguir voar. Entretanto, fica meio em aberto a questão do equilíbrio, já que nunca foi expondo exatamente no que eles se equilibram. Tem teorias, como o fato de eles provavelmente conseguirem se equilibrar na atmosfera, mas o que não faria sentido, visto que eles conseguem voar no espaço. Outra hipótese é simplesmente eles conseguirem se equilibrar no seu próprio centro de equilíbrio, ao ponto de conseguirem meio que se equilibrar em si mesmo, e então conseguirem voar. Mas tudo isso são hipóteses, e não temos uma resposta exata para a explicação dessa capacidade. Aproveitando que acabamos de falar de voar, por que não comentar da habilidade que praticamente complementa ela? A viagem interestelar, ou viagem espacial. Mark pode sobreviver, se mover, voar e funcionar confortavelmente no espaço sideral, sem a ajuda de qualquer tipo de equipamento. Mark, assim como qualquer Viltrumita, tem a capacidade de remover energia térmica, que permite que seus átomos mudem de temperatura quando necessário, permitindo que suas funções corporais continuem mesmo quando a temperatura externa está próxima do zero absoluto, ou tão quente quanto a superfície de uma estrela. Isso se prova claro, visto que em sua última luta contra Trag, Invencível conseguiu lutar toda a luta na superfície de uma estrela, sendo também um grande efeito de resistência, e só começou a ser realmente afetado pela longa exposição, e pelo fato de começarem a lutar mais próximos ao centro da estrela. Resistência e invulnerabilidade São ambos poderes diferentes, porém parecidos, e que se cumprimentam. Mark é virtualmente imune a todo tipo de dano. Apenas seres de força semelhante podem realmente infligir danos a Mark, ou até mesmo perfurar a sua pele. Ele, por exemplo, não consegue ser ferido por nenhuma bala humana, sendo assim a prova de balas. Outro fato da sua invulnerabilidade é que ela é o potente a ponto de fazer com que ele aguente explosões de uma bomba nuclear no vácuo do espaço. Essa mesma bomba é afirmada que teria força suficiente para causar uma erupção solar, que iria requerir uma quantidade de energia chegando aos milhões. Porém, ele também conseguiu sobreviver a uma giganteza explosão de mais de 50 bombas, que foram fortes ao ponto de vaporizar toda a cidade de Las Vegas, deixando apenas um rastro de poeira. E isso apenas destruiu as suas roupas e causou ferimentos mínimos. Claro, foram 50 bombas, mas nem mesmo a bomba mais poderosa do mundo teria força suficiente para fazer esse efeito de vaporizar, apenas destruir grande parte da cidade. Saindo da sua invulnerabilidade e correndo para sua durabilidade, Mark é muito mais resistente que humanos comuns, graças a sua herança Viltrumita. Um dos seus primeiros feitos mais impressionantes foi o fato dele conseguir resistir ao ataque de um gerador de terremotos. Ele também foi mordido por dinossauros, porém nem sequer foi ferido. Ele também se mostrou conseguir segurar uma explosão com suas mãos, porém ele sobreviveu, mas ficou inconsciente na sua luta contra a Powerplex e sua enorme descarga de eletricidade. Mark também, ao decorrer da série, se mostra tão poderoso quanto os outros filhos de Tarrag, que provavelmente tem força semelhante ou um pouco menor que Invencível no início do quadrinho, que se matam apenas para tentar ferir Invencível. Outro feito de Mark é o fato de ele, seu pai e Tadeus conseguirem atravessar o núcleo de Viltrum. Viltrum possui uma gravidade 1,5 vezes maior que a Terra, E pelos cálculos, o planeta tem uma densidade de 3 a 6 vezes maior do que o nosso planeta. Tadeus afirmou que eles precisariam alcançar o núcleo do planeta ao mesmo tempo que o feixe de luz de Space Reader, ou iriam morrer no impacto. O feixe foi usado apenas para desestabilizar o núcleo, e que iria se estabilizar quase que instantaneamente. Então, os 3 voaram na velocidade da luz, e perfuraram o planeta fisicamente, atravessando assim seu núcleo mais denso. Outro exemplo da sua durabilidade, é sua luta contra a Conquest, que pelo que a obra deixa de entender, era superior fisicamente ao próprio Omni-Man, pedindo apenas para Tarrag, e talvez a Nissa. Mark se mostrou tão resistente, que diversas vezes dá cabeçada no seu inimigo, ao ponto de afundar e desfigurar a face do mais velho, ficando apenas com alguns machucados no rosto. Como dito na parte da fisiologia, os Viltrumitas têm a capacidade de praticamente ignorar a inércia e a gravidade, conseguindo assim atingir velocidades extremamente rápidas e superiores a da luz, quase que instantaneamente, sendo Mark provavelmente um dos, se não o mais rápido. Mas aí entramos na velha questão. O quão rápido e invencível realmente é? Vamos aumentando aos poucos para termos uma noção melhor dessa velocidade incrível. No início da história, ele se mostrou rápido, ao ponto de conseguir levar uma pessoa da Terra para fora da atmosfera em poucos segundos. Ele também conseguiu temporariamente ultrapassar Cecil Steadman, que estava utilizando de portais para ir atrás dele. Ele também é dito de conseguir voar por 8 milhas em menos de 25 segundos. Ele se moveu a uma velocidade de Mach 1600. Isso nos guias mais antigos da franquia. Mark é superior ao vilão Cho, que era rápido ao ponto de acertar mil socos, como se fosse apenas um de tão rápido que ele é. E o próprio robô desacelerou a filmagem em 100 vezes. E mesmo desacelerando a filmagem a esse ponto, o vilão ainda parecia rápido. Porém, logo, o robô afirma que Cho era ainda mais lento que um Viltrumita, e consequentemente mais lento do que Mark. Outro fato é que o próprio Invencível afirma que ele se segura muito no quesito velocidade quando está lutando. Isso explica por que a maioria dos seus vilões não recebem Speed Blitz instantaneamente, o que permite que pessoas um pouco mais lentas acompanhem sua velocidade. E ele faz isso simplesmente para não acabar usando velocidade demais, e acabar matando alguém com um golpe muito forte. Outro feito do início da franquia é Invencível e seu pai que viajam pelo mundo tão rápido, que Omni-Man em um segundo foi capaz de ver, avaliar e encontrar o problema no Oriente Médio, e buscar Mark e trazê-lo até lá, antes mesmo que seu cachorro quente caísse no chão. Fazendo um cálculo rápido, essa distância seria equivalente a 11.440 quilômetros. Antes de seu treinamento, Invencível também era comparável ao seu pai, mesmo que o seu velho ainda se mostrasse um pouco mais rápido. Isso no arco de Reboot, o que lembrando, é apenas outra linha do tempo, onde os personagens possuem o mesmo nível do início das HQs. Em sua luta contra Conquest, Mark e ele lutavam tão rápido, que nenhum satélite da Terra conseguiu captar a luta em tempo real. E mesmo desacelerando as filmagens, ainda tinha sete minutos de atraso. Outro fato é que o teleporte que foi dito instantâneo por Cecil Steadman não conseguia pegar Invencível e Conquest, já que eles lutavam pelo planeta mais rápido do que uma pessoa poderia chegar ou atravessar o teleporte. E o único momento onde os dois foram vistos foi quando ambos pararam de lutar. Outro feito é que Mark conseguiu trocar de roupa, pensar e raspar seu cabelo para ficar parecido ao seu eu maligno, mais rápido do que o tempo de uma pessoa atravessar uma porta. Em outro momento, Mark se mostrou voar tão rápido pelo universo que ele via as estrelas do cosmo como se fossem apenas borrões e aparentemente chegar em sua casa em outro planeta em alguns minutos. Bom, antes de partirmos para sua força, aonde vamos tentar provar que Mark não é apenas multicontinental como alguns dizem, vamos comentar sobre algumas coisas na franquia que acabaram deixando Mark mais poderoso. O primeiro é o seu treinamento. Após Mark se reencontrar com seu pai e estar lidando com dois Viltrumitas, seu pai explica que um dos poderes de Viltrumitas é simplesmente superar os seus limites ao levantar quantidades exorbitantes de peso. Ou seja, simplesmente treinar deixaria Mark mais forte e mais rápido. E mais para frente, vemos Mark levantando pesos gigantescos. Outro fato do real avanço dos poderes ao treinar é que em poucos meses ele já conseguiu derrotar inimigos, que ele afirma que não conseguiria derrotar antes do seu treinamento. E ele afirma que vem treinando sua velocidade de voar. Agora, vamos para sua adrenalina. Durante a saga da Guerra Viltrumita, onde Mark quase morre empalado contra a Conquest, o Minimé explica que Mark está mais forte agora. Pelo fato de quando um Viltrumita passa por um momento forte de adrenalina, a química em seu cérebro aumenta, deixando eles mais fortes, rápidos e resistentes. Não ao nível de duas vezes, por exemplo, mas eles ficam consideravelmente mais fortes nesses momentos de crise. Uma prova é a própria luta contra a Conquest, onde Mark conseguiu matar seu inimigo estrangulado, mesmo quase mortalmente ferido e empalado. Por fim, já indo para o final do quadrinho, Mark é brutamente ferido e quase morto por Tarag, junto de sua esposa Eve. Porém, Eve, por ter sofrido um trauma, acabou conseguindo reconstituir o corpo de ambos, segundos antes da morte. Ao fazer isso, ela reconstruiu todo o corpo de Invencível, ao nível atômico, para que ele voltasse mais forte do que era anteriormente, assim sendo o novo boost para os poderes de Invencível. Indo para sua força, vamos dar uma passada em seus feitos, pois nesse tópico, eu vou focar em mostrar mais que Invencível não é apenas multicontinental, e sim que tem força maior do que isso. Bom, iniciando com algo mais no início da história, Invencível lutou contra Alien, que foi forte ao ponto de arremessar seu inimigo para a lua, com um empurrão. Ele se mostrou forte ao ponto de conseguir segurar o canto de um prédio de vários andares, mesmo estando com uma das suas pernas ruins. Em outro momento, ele estava sendo segurado pelos Screeds, que são uma raça de seres que se unem para ter uma força maior, ao ponto de conseguir segurar personagens com super atributos, como a garota monstra e o robô. Porém, Mark decide parar de se segurar, e simplesmente faz um tapão com toda a sua força, que manda a maioria dos inimigos para longe. Já em sua luta contra a Conquest, ambos se chocaram com tanta força, que fez um impacto ecoar pelo local, mandando dezenas de toneladas e entulhos para longe. Já em sua revanche contra a Conquest, ele teve força o bastante para destruir toda uma montanha, e em seguida destruir boa parte da área contra seu inimigo. Outro momento, é que Mark mal conseguiu danificar a armadura de robô com seus socos, isso depois de seus bons treinamentos. Porém, após ser aprimorado por Eve, ele consegue facilmente danificar uma armadura dessas com seus socos. Bom, aqui vamos nós. A tão complicada força de Mark, que muitos dizem ser apenas continental, e o mais comum falarem de ser multicontinental. Pelo feito da destruição de Viltron ter sido dividido para três pessoas, e outros poucos afirmam que Invencível é maior do que multicontinental. Mas qual é o verdadeiro poder de Invencível? Bom, vamos tirar o elefante da sala, e comentar sobre a explosão de Viltron. Tadeus acreditava que precisaria de Mark, de Omni-Man e Alien, junto a ele, mais a arma do Space Racer, para destruir Viltron. Mas ele se mostrou errado, já que sem a ajuda de Alien, eles conseguiram destruir o planeta. E muitos dizem que esse feito foi um feito multicontinental, e eu concordo. Porém, tem pontos que não são muito esclarecidos. O primeiro, é que Viltron possui uma gravidade, de 1.5 vezes maior do que a Terra. Além de ter uma densidade, entre 3 a 6 vezes maior do que a Terra. O que deixaria ele bem mais próximo de sair do nível continental, visto que o planeta tem mais densidade que a Terra. Mais para frente, Invencível mal conseguia ferir Tarrag, que era superior tanto a ele, quanto ao seu pai. Porém, após o aprimoramento de Eve, ele se mostrou capaz de lutar quase que de igual para igual, contra Tarrag, que então deve ter no mínimo, a mesma resistência de um planeta pequeno, visto que o multicontinental, nem conseguia feriá-lo direito. Outro fato que eu vou utilizar para provar que Mark, não é apenas multicontinental, é o fato dele ter superado seu pai, no final da HQ. E seu pai, ter tido força para lutar, quase que de igual para igual para Supreme. E Supreme, luta com Kron, que afirma conseguir destruir planetas, ao desestabilizar seus núcleos. E Supreme recebe esses ataques, sem sofrer muitas consequências. Sim, Omni-Man, é mais fraco que Supreme, mas lutou quase que de igual para igual com ele. E Invencível superou seu pai, até o final do quadrinho. O que reforça a minha teoria de Mark, não ser apenas multicontinental. Outro fato que eu vou usar a minha teoria, é que Invencível, utilizou o Tiki, com uma bala de armeço, para mover, um pequeno planetóide, do tamanho de um pequeno planeta, ou uma lua. E se chocar contra outro planeta. E sim, isso é um feito apenas de força de Mark, pelo fato que Tiki, não possui superforça. E ele mesmo afirmou duas vezes, que seu único poder real, é a quase invulnerabilidade, Doom Force, e super durabilidade. Então, é apenas um feito de força de Mark. Apenas a força de Mark, foi usada, para empurrar, o planetóide. Lembrando, todas as histórias em quadrinhos, que são crossovers, com tampão invencível, com tudo sendo canônico para ele. Como, por exemplo, o seu encontro com o Homem-Aranha. Por fim, vamos para a última escala, que eu vou fazer com Invencível, que foi a sua luta contra Omnipotos. Omnipotos, é o ser que se alimenta da energia do sistema solar, para assim, ficar cada vez mais forte, e alimentado. Quando Invencível e Dinossauros lutaram contra ele, ele estava bastante energizado, após vir de outro lugar. Ou seja, ele estava com seu poder total, ao absorver bastante energia de um sistema solar. Invencível luta contra ele, e mesmo com dificuldade, ele e Dinossauro, acabam vencendo o inimigo, o matando. Bom, esses feitos e escalas, para mim, só provam que Invencível, não é apenas Multicontinental, e que algumas pessoas apenas não ligam, ou desconsideram, alguns fatos, e crossovers, que são canônicos, na qual a obra participa. Além de tudo isso, Mark, recebeu todos os aprimoramentos ditos, nos tópicos anteriores, desde treinamento, adrenalina, e o aumento dos seus poderes por Eve. Além de ter passado centenas de anos, no último quadrinho da HQ. E o próprio Omnipotos afirmou, que os Vildrumitas ficam mais fortes, quando mais velhos ficam. E eu duvido que Mark, tenha parado de treinar. E mesmo que tenha, ele apenas iria ficar mais forte naturalmente, podendo ser Mark mais velho, provavelmente conseguindo repetir o feito da explosão de Vildrum sozinho, sendo um nível planetário, para talvez um planeta grande. Mas não temos feitos dele com essa idade, para saber disso. Sabemos que Invencível é conhecido pelos seus poderes, mas poucas pessoas lembram, que assim como Superman, ele também possui fraquezas. A mais notável é o sistema de equilíbrio em seus ouvidos, que pode ser afetado por altas frequências, ao ponto de causar dor e até mesmo ferir ele. E Dinossauros descobriu que até mesmo pode deixar um Vildrumita em um coma induzido usando essas frequências. Mas lembrando que não é qualquer ataque sonoro que vai ferir Mark, e sim uma frequência inaudível para humanos comuns, que apenas Vildrumitas conseguem ouvir. Mark também possui uma, entre aspas, espécie de Kriptonita, mas que nunca foi usada diretamente na série, e apenas foi citada, que é a Klaxus Plant, uma planta que consegue deixar os Vildrumitas mais fracos. Entretanto, a fraqueza mais mortal de Invencível é o vírus Scourge, um vírus que dizimou 99,9% da população Vildrumita, e Mark acabou sofrendo os efeitos desse vírus quando, sem querer, seu irmão infectou ele. Porém, Mark, por ser da família real Vildrumita, tinha mais resistência ao vírus, e apenas perdeu seus poderes por alguns dias, até eles retornarem. E aí, o que acharam do especial de 2 mil inscritos? Foi um trabalho de bastante pesquisa por tono internet, tendo que ler alguns quadrinhos, e reler partes de Invencível, e outras coisas para fazer o vídeo. Espero que tenham gostado, e se gostarem, deixe seu like aí para fortalecer o canal, e vamos rumo aos 3 mil inscritos, e o que vier pela frente. Recado dado, eu sou o Illuminati, e até a próxima!